Isso é pegada de vaqueiro Pros corações apaixonados Hoje eu sou o seu namorado, meu amor Vem, tá do meu lado, tava te esperando Aqui pra dar amor É fogo e bom que você passou linda Só pra mim, te convidar pra ser feliz Me diz que sim, que aí eu vou Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso Chama o meu, eu sou muito mais feliz contigo O que foi que aconteceu? Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso Chama o meu, eu sou muito mais feliz contigo O que foi que aconteceu? Isso é pegada de vaqueiro Hoje eu sou o seu namorado, meu amor Vem, tá do meu lado, tava te esperando Aqui pra dar amor É fogo e bom que você passou linda Só pra mim, vem, te convidar pra ser feliz Me diz que sim, que aí eu vou Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso Chama o meu, eu sou muito mais feliz contigo O que foi que aconteceu? Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso Chama o meu, eu sou muito mais feliz contigo O que foi que aconteceu? Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso Chama o meu, eu sou muito mais feliz contigo O que foi que aconteceu? Dedica pra aquela pessoa que é especial pra você O que foi que aconteceu? 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 Obrigado.